Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Na hora de fazer uma manutenção, é preciso escolher bem as peças. Quem compra qualquer uma, logo se arrepende. Muitas vezes, um conserto que levou vários dias, acaba sendo refeito quase em seguida porque o componente novo falhou. Para não ter um grande prejuízo ou até correr o risco de sofrer um acidente, o melhor é rodar sempre bem acompanhado. No reparo dos sistemas de transmissão, suspensão e direção, você pode contar com a qualidade e segurança da Spicer e da Albaros. Ao unir toda a experiência das duas marcas, a Dana oferece mais de 2 mil produtos para veículos leves, utilitários e pesados. E as linhas não param de crescer. Apenas nos primeiros meses de 2018, foram realizados mais de 100 lançamentos. Atualmente, a Spicer conta com peças para cardãs, diferenciais, homocinéticas, sistemas de direção, suspensão e coxins. A Albaros tem centenas de opções para manutenção de cubos de rodas, cruzetas e juntas homocinéticas. Encontrar os itens certos é muito fácil. Estão disponíveis catálogos em papel, digitalizados, versões eletrônicas e aplicativos para celular. E os sites www.spicer.com.br e www.albaros.com.br reúnem todos os conteúdos técnicos e informações sobre as marcas. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Albaros. A dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.